Vi você olhar pra trás Vou dizer não quero mais O silêncio todo me atordoa E não à toa atordoado uma pessoa Uma pessoa atordoada não à toa Pra despertar em mim O que há de bom Só você pra entender O que eu não sei dizer Só você pra entender O que eu não sei dizer A fala que a minha alma cala Acaba fim da fina dor se instala Instala sina de um amor que exala Eu não sei Eu já não sei Só você pra entender O que eu não sei dizer Só você pra entender O que eu não sei dizer O que eu não sei dizer